Hora do WhatsApp! É o telespectador que tá comigo. Põe a hora certa pra eu ver se tá todo mundo comigo ainda, País. Tem uma hora aí que eu sei que vai sumir todo mundo. Quer postar? Põe a hora certa aí. Hã? Até o Gustavo já foi lá. O País tá aí não, Jair? Ah, tá aí. Voltou. Ó, ô País. Fica esperto aí, hein? Meio-dia e vinte e cinco. Valeu. Põe meu nome aí, deixa eu ver se é o País mesmo que tá aí. Tô testando a equipe toda aqui, viu? Aí tá aí. Muda de câmera aqui, Lamoniê. Deixa eu ver se tá aqui ainda. Pode deixar, eu já te vi. Aí, ó. Você também não me abandona? Não me abandone, hein? Presidente da empresa, passei no corredor. Fica com Deus, Nico. Falei, ó, chefe. Nove. Nove, um, onze, quatorze, quarenta e três. Aí, ó. Maria Tereza TT. Ei, Nico, aqui é a Maria Tereza TT. Hoje é aniversário do meu pai, Geraldo Borges. Alô, seu Geraldo Borges. Nós todos esperando o seu bancar aquela feijoada que diz a TT que a mãe dela faz uma feijoada maravilhosa. Mas não. Tem uns quatro anos que ela tá falando isso aqui. Não tem Lamoniê? Três, no mínimo, tem. É. Olha lá, hoje é aniversário do meu pai, Geraldo Borges. Porém, eu e minha irmã Maria Eduarda carinhosamente o chamamos de... Papusco. Alô, Papusco! Eu também posso chamar de Papusco? Alô, Papusco? Tamo chegando. Nós, juntamente com nossa mãe, dona Graziella, desejamos muita saúde, sucesso e felicidades. Te amamos. Aí, paizão. Receba o cheiro das meninas Maria Eduarda, da Maria Tereza e também da dona Graziella. Um beijo pra... Ô, TT, será que vai ter almoço pra gente comemorar lá? Falou nada, não sei. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Luzia do Bairro Tomalina. Assista o BG todos os dias. Vocês são mil. Aí, mesma gravata, ó. Fotinha de hoje. Hehehehe. A audiência não para. Próxima. Boa tarde, Nico. Deus abençoe você, sua equipe. Estamos aqui ligadinhos em você. Manda um abraço pra minha sogra Peinha e pra Esté, sua fã número um. E um beijo pro meu esposo, Tiago, que amo muito. Abraço. Sou Adriano do Residencial Valadares. Adriano, mostrando aqui, ó. Aí, ó. Ó, 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 ó. Ao vivaço. É a audiência, fi. Gil Célio Ribeiro do Santos, do Santos do Mundois. Boa tarde, Nico. Você e sua equipe são nota mil. Inclusive, o telejornalismo é o melhor. E nós estamos aqui, ó, ao vivaço em dia de Copa, hein. Ha, 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 ha. Joguinho do Brasil e nós rasgando a audiência aqui. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu avô Miguel e minha avó Tereza lá no córrego do... Ah, seria córrego do segredo? Vai ter gredo mesmo o nome lá, ó. Opa, ô, 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 o Valver. O Valver tava mexendo com a televisão ali no corredor. Será que ele tá lá? Hein, Valver? Consegue falar pra... É, ele. Ué, sabe que os meninos já foram assistir o jogo? Ninguém respondeu nada aqui? Olha lá. O cara... É impressionante, né? Eu vou falar... É córrego do segredo, deve ser, não? É esse córrego ali, ó. Olha lá. Ah, o S é perto do D, o Jarão falou. Córrego do segredo, bateu no D. Acontece, né, Lamoniê? A gente manda trem errado? É, olha lá. Avô Miguel e minha avó Tereza lá no córrego aqui, ó. É no córrego aqui que eles moram, ó. É do degredo mesmo que chama aí, ó. Confirmado, córrego do degredo. É. Fica em segredo entre nós, né? Nós achamos que fosse segredo. Córrego do degredo. O discípio do Teoflotone. Aqui quem fala é o Ariel. Seu programa é o melhor. Falando em Teoflotone, pega pra mim o celular ali, porque o Jair falou que é a última, Jarão. Daqui a pouco tem mais. O Vitor mandou eu falar aqui, ô, Jarão, pra pedir um abraço pro rapaz que é lá da padaria. Diz que quando o Vitão vai lá tomar café, diz que fala, rapaz, o Nicol Mendes, diz que fala que eu falo bem do Vitor e do Fontônio. Eu falo bem do Vitor e do Fontônio aqui, Jarão? Falo, né? Até demais, Jarão? O suficiente, né, Jarão? Aqui, ó. O Vitor falou aqui, ó. Valdir Soares Dias, padeiro, diz que tá garantido pra nós lá na Mata Rocha, viu, Jarão, com esse abraço aqui, viu? É, ó aí. É, vou tomar café lá na padaria dele. E se mandar abraço de novo, vai ser uma Mata Rocha e um pedaço de broa. É, ó aí. Alô, Valdir Soares Dias, padeiro. E vou mandar mais um que diz que vai vir um pão com salame lá, ó. Valdir Soares Dias, padeiro. Nós te amamos, Valdir. Você arrebenta aí na padaria, hein? O que mais nós podemos pegar lá? Rosquinha de nata. O Valdir Soares Dias é o melhor padeiro que tenta o Flotone. Disparado. Riffo. Vem comigo aqui.